Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Estou começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, meus amores, eu vim trazer a resenha de dois produtinhos, que são essa linha da Foreverly, gente, Cresce Cabelo. Gente, essa linha eu estou testando ela de uns tempos pra cá e confesso que eu estou gostando muito dessa linha. É uma linha que deixa o cabelo muito brilhoso e, tipo, você lava o cabelo hoje, amanhã ou depois, o cabelo vai estando muito mais brilhoso com o passar dos dias, gente. Com o passar do uso dela, o cabelo também fica muito brilhoso. Então, gente, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o seu like aí pra me ajudar aqui e não esqueça também de se inscrever se você for novo aqui e me seguir lá no Instagram, que é Claudine Copsel, onde eu posto fotinhas, converso com vocês e vocês podem ficar muito mais perto de mim. Então, se você já gostou, bora pro vídeo! Então, gente, eu quero falar pra vocês que a linha é composta pelo shampoo, pela máscara, por um nivim e por um tônico capilar, gente. Essa é a linha. A linha não passa de, em média, de R$30 a R$40 por produto, gente. Eu vou começar falando pra vocês do shampoo. Vale lembrar que ela é uma linha fitoterápico, gente, eu tenho dificuldade pra falar as coisas. Por quê? São produtos mais natural. Ela, gente, é uma linha para cresce cabelo, mas não é nada que vai fazer milagre pro seu cabelo. Mas sim pra ajudar a acelerar ali, porque ela tem a biotina, que a gente sabe que é algo que acelera o crescimento do nosso cabelo e que é muito importante para os nossos fios, gente. É uma vitamina que vai estar ajudando muito no crescimento do seu cabelo. Gente, esse shampoo, ele é um pH 5,5. Ele é perto de um shampoo transparente aí. Ele tem um poder de limpeza maior. Não é um shampoo hidratante, né, gente? Mas assim, você tem que lavar o cabelo uma vez com ele. E assim que você lava uma vez com ele, você vai estar lavando ali só pra tirar o mais grosso uma vez. Após isso, você vai estar passando pela segunda vez e deixar agindo por 3 minutos, gente. Geralmente, os cabelos para crescimento a gente deixa agindo 5 minutos, né? Mas a gente não vai fazer isso por quê? Porque na fórmula dele possui proteína. E a proteína, ela pode estar ressecando o seu fio se fica por muito tempo. Então, ali, o exato é ficar por 5 minutos. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui que ele possui 500ml. Então, é um shampoo bastante grandinho e que vai render bastante uso, gente. Aqui fala, ó. Promove crescimento saudável, é sem sal e tem sua fórmula enriquecida com biotina. Vitamina A, ceramidas e depantenol. Limpa e hidrata o cabelo, fortalecendo os fios, proporcionando um crescimento acelerado. E auxiliando no combate à queda. Gente, a máscara, eu já usei bastante. Ela é uma máscara, ó, que ela tem uma consistência que não é nem muito grossa, mas também não é aquela máscara bem ralinha, gente. Uma máscara condicionante. Tem um cheiro, gente, maravilhoso mesmo. É uma máscara que eu tô gostando bastante de usar também. Eu estou deixando ela, gente, no meu cronograma de hidratação. Por quê? Por mais que ela tenha na sua fórmula coisas que são a base de óleo e também tem a proteína, só que a quantidade da proteína hidrolisada que tem nela e do óleo que tem nela, gente, é bem inferior aos agentes de hidratação que tem nela. Então tem muito mais agentes de hidratação. Tanto a fórmula do shampoo quanto aqui da máscara, gente, são liberada para low pool, gente. São para todos os tipos de cabelo. E aqui diz que é pra ajudar no crescimento, no fortalecimento e no combate à queda. E também promete brilho intenso, gente. A sua fórmula é específica em biotina, vitamina A, ceramidas e depantenol, gente. Então é uma máscara muito legal para o cabelo, gente. É algo que eu gostei bastante e que indico muito sim a vocês, gente. Então, gente, como vocês viram, ó, eu antes de fazer o processo no meu cabelo, eu fiz o pré-poo, usei o shampoo como eu ensinei vocês, usei a máscara, finalizei com um condicionador, com outro condicionador aleatório aqui, da forma que eu gosto, por isso eu fiz assim. E finalizei, gente, com um protetor térmico, né, um deflizante, passei o meu reparador de pontas, óbvio que antes do reparador de pontas eu sequei com um secador, gente, mais a minha raiz. E essa, gente, foi o resultado no cabelo, assim, de processo imediato. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. E sim, eu indico vocês comprar esse produto, porque é um produto que eu tô gostando. E assim, pra frente, gente, 250g é muito pouco pra mim. Eu usei só umas três vezes e já tá acabando, então eu quero comprar de um quilo. Quero manter essa máscara, porque é uma máscara que sim, vai manter no meu cronograma de hidratação, porque é maravilhosa, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar, fazer o seu comentário aqui embaixo, indicar uma máscara que você quer que eu teste, que um produto que você goste, aqui nos comentários pra mim ver como vai agir no meu cabelo, ou até mesmo uma receitinha caseira. Beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.